Meu Deus, o que foi isso? Eu sabia. Você paga o jantar. Meu relógio parou. Que horas são? Deixa eu ver. O sol nasce no leste. Meio dia fica no centro, se põe no oeste... Por que usa um relógio como todo mundo usa? Tínhamos concordado em não sermos íntimos nesta viagem. Há quanto tempo paramos aqui? Há pouco tempo. Alguma coisa, alguém, uma vila, sei lá. Não dá para consertar? Vou lhe dizer uma coisa. Nunca fui muito bom com as mãos. Eu era uma criança estudiosa. Nunca construí carrinho. Nunca consertei carro da família. Vamos fazer o seguinte. Você fica no volante e eu empurro. Quando eu der o sinal, você engata abaixo. Não dá. Prefere empurrar? O dia está muito claro. Esqueci meus óculos de sol. Não tem problema. O uso meu. Eu tenho carteira de habilitação. As cabras daqui aceitam o suborno. Eu não sei dirigir. O quê? Eu não sei dirigir carro. Muita gente não sabe dirigir, sabe? Eu sempre vivi em cidades. Muitas pessoas não sabem dirigir. Eu não vou ficar aqui me desculpando. Me desculpando por usar transporte público. Motorista, transporte público? Ter um carro na cidade é muita responsabilidade. Olha, eu aposto meu último centavo. Como você nunca entrou em ônibus. Me diga rápido, quanto é a passagem da sua casa até o parque clandestique? Copalas, Telegraph Hill, Chinatown. Sabe que eu não me lembro? Bem, vou lhe mostrar o que fazer. Você vai ver como é fácil. Quando eu der o sinal, jogue essa alavanca para o driver. Põe o pé no freio. Onde? Onde está o freio? Pensa no freio. É o pedal da esquerda. É o pedal grande. Não entendi. Pega-se. 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 Senhor Sanders. Senhor Sanders. Está tudo bem. Estamos salvos. Eu acho que não. Eita. Muito bem, amigo. Pega-se. Que bela. Quem tem? O que temos aqui? Que chula!